Gente, um evento aqui de uma das maiores gravadoras do mundo. E quem vai ser o mestre de cerimônia? Quem? 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 Ah, moleque, meu amigo! Que bom! Meu amigo Lincoln Lira! Fica, chega mais daqui, chega mais! E aí, Naná? Boas Novas tá com tudo! Boas Novas tá com tudo! Tá dominando geral! Cara, a gente tá dominando esse evento! Tá dominando geral! Tá, tá dominando! Liga, é um prazer te encontrar aqui! Muito legal! Você é mestre de cerimônia, veio fazer também galeria clipe! É, gravei umas entrevistas e a gente vai fazer a apresentação do evento deles, né? A apresentação de uma plataforma digital dos artistas da Universal! Que delícia! Mas sempre com a gente vê, você dá uma alegria, um ambiente... Ah, Liga, você, cara! Você demais! Você lembra quando foi lá em casa? Eu tô tudo alegre em casa! Eu amei aquela nossa entrevista! Foi muito legal, foi muito legal! Lincoln Lira, conta pra mim como que você começou a trabalhar na Rede Boas Novas! Assim, eu fui convidado... Na verdade, eu enviei meu currículo, né? Porque eu sou formado em contábil, fiz pós-graduação, estava na Fundação Getúlio Vargas... Aí fui selecionado, meu currículo foi selecionado pra trabalhar no financeiro... Olha! Aí, trabalhar no financeiro durante um bom tempo... E aí, no decorrer daquilo que eu tava fazendo lá, nas finanças e tal... Rolou um teste, um piloto, pra um programa... Eles estavam procurando um apresentador... Um apresentador... Um programa de música... E aí, eu me lembro que... Tinha uma pessoa lá que eu já conhecia, de ter tocado junto... E ele deve ter dado a dica pro diretor... Olha, o Lincoln, ele é músico... Tocou com várias pessoas... Eu toquei com muita gente, né? Já carregava um histórico de ter me envolvido com música desde muito cedo, né? Com essa parte de louvor e adoração... Envolvido com toda a administração de ser um músico... Eu toquei com o Carlinhos Félix... Toquei com a galera de Vencedores por Cristo... Com a galera do Lobos... E todo esse arcabouço, ele veio de uma forma a chegar e ter um conteúdo pra fazer o programa, né? Como que é pra você fazer parte de um evento desse com novas vozes, né? Novos talentos do gospel... Você acha interessante? Acho isso muito legal, assim... Dá oportunidade pra quem tá chegando, né? Às vezes a gente vive tradições em que a gente percebe que há barreiras pra galera que tá chegando... Eu acho bacana abrir portas, entendeu? Existe valor naquilo que é tradição e existe valor também na renovação... E a gente tá ancorando isso, é bacana... É como se a gente estivesse selando, ó... Tô ajudando vocês, tô chancelando... É bacana... Cheguem, fiquem à vontade... Isso é muito legal... É desse jeito... É... Eu, quando era mais jovem, talvez não encontrei tantas portas abertas, entendeu? Então, acho bacana a gente tá credenciando essa galera que tá chegando... Que legal... Meu amigo... Valeu... Parabéns... Bom te ver... A gente tá aqui, né, o evento, todo mundo, tá um barulho... Mas... Bom te ver... Vamos lá pra dentro? Vamos lá pra dentro... Vamos lá pra dentro... Vai começar o evento... Vamos lá pra dentro... E você vai apresentar... A gente linda muito chique... Homem chique... Bom te ver... Beijo, meu amigo... Beijo... Deus te abençoe... Olha, ó... Um beijo aí pra galera do Dido Mind... Vocês são feras, estão na companhia certa... Naná é top... Ah, não... Gente, a link é top... Beijo... Beijo... Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do selo digital da Universal Music Christian Group E pra mim é uma honra, uma alegria, né, participar deste evento que prestigia novos talentos Que estão surgindo no mercado fonográfico cristão Pra gente é uma alegria muito grande Eu falava ali, nos bastidores e também em entrevistas A gente que milita nesse mercado de há alguns anos É uma alegria perceber a chegada de novos talentos E assim me adoro... Gostar nos tempestão de as mãos Por amor... Amor de um país... O céu e o céu e o céu... Por você... Por amar você... Amor trouxe vida ao mundo Trouxe esperança Trouxe mais profundo e belo O céu e o céu... Amor Tudo pra que hoje Eu possa ter vida E ter uma nova chance De me venciar O teu amor em mim O teu amor em mim O teu amor em mim O teu amor que faz O teu amor em mim Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim